Valeu! Seguindo seu canal online Seguindo seu canal online Não consegui entender aqui Os passageiros, chamou os passageiros Os passageiros estão aqui, mas não conseguiu ainda Embarcar os bagagens Por que será? 30 de Guarulhos Vai até São José Dos Pinhais Peguei ele aqui em cima agora Eita Chegando naquela velocidade Não dá nem para pegar o letreiro É o 63 A15 Da Penha Euro 6 Da Penha Vamos lá pegar o letreiro dele Vamos lá Já peguei, já trouxe esse carro Aqui no canal Mas... Um pouco mais dele Passando aqui no Embu das Artes Saiu as 21 e 15 Parece ser isso Vai sair daqui Vai sair daqui Embu das Artes Rio de Janeiro 21 e 15 30 minutos de atraso Aqui ó No Penha Os dois aqui ó Os dois Rio de Janeiro A concorrência aqui ó Expresso do Sul Cresces Penha Acionou aqui o motor O Expresso do Sul O Expresso do Sul O Expresso do Sul Vai quanto aos passageiros Porque ele ligou por causa do ar condicionado mesmo Mas a gente coloca bastante coisa ainda Pra Ser embarcado Aqui ó Nada Um bocadinho de coisa Vai mais uns 5 minutos aqui 5 ou 10 minutos ainda E o Penha Mas chegou a atrasar aqui E tá mais adiantado Opa Apagou tudo aqui ó Esse carro aqui que é um Buscar visitar Bus DD Carro 2023 Da Penha E aquele vácuo Que as vezes a gente toma aqui né Pensa que os motores Todos os motores que dá Salve pra gente Felizmente não hein Comprometeu o motorista Ele olhou pra mim e deixou no vácuo E lá aí Em Budas Artes Rio de Janeiro O compromisso do Penha 63 015 Enfim saindo aqui Já na sequência Expresso do Sul Bem escuro aqui Chegou descrevenido aqui 49 300 300.000 G7 1800TD Na Expresso do Sul Rio de Janeiro Saindo Penha São Paulo Itapema Eita Meio 1245 Desculpem a moto aí E é um dos carros Mais novos Da Gadot Aqui no em Budas Artes 8030 Santo André Timbó São Paulo É o compromisso dele É serviço leito Total Vamos confirmar É isso mesmo Leito total Para o Gadot 8030 O Timbó O Timbó tá pra sair aqui ó Passando um micro aqui Municipal e o Santo André Para Timbó também né Dois carros hoje Dois carros Na linha Santo André Timbó 5122 Esse aqui é um Comigo que eu vi 14 metros Dois carros Da Gadot Que lá é Seminovo Aqui já tá com Acho que é 2022 o carro Se não me engano 2022 ali no final Significa o ano Do carro No Tem voo a Serra da Ganote Mais um Santo André aqui, chegando Vamos ver se é o Timbó também ou é Blumenau 6310 eu fiz isso dele Blumenau, Blumenau Santo André, Blumenau É o compromisso do 6310 Da Ganote 2.5122, na Timbó Santo André, Timbó E o 6310 chegando Na Santo André Blumenau, em Blumenau Terra da Ganote Inscreva-se no canal Aí sim, ó, é diferente. Segundo, tem um salto aqui, o primeiro, nem olhou, a vida do busógrafo. Chora que é Volvo, no 6310, no B400 e 20R. Regadote, comigo campeone em regtos DD, aquele é 2023, se eu não tô enganado. Embarques efetuados aqui do Penha, o 6065, rumo a Curitiba. E o Volvo do Mercedes vem em céus, 22 horas na capital paulista. Agora são 5 para as 11, é previsão de chegar lá às 5 horas da manhã, mas tá ficando um pouquinho longa a viagem. E vamos com mais um Penha aqui chegando, sai um, chega outro aqui, ó. O Rio de Janeiro, Florianópolis. 6060, no G7. Da Penha. Saiu o 065, chegou o 060. A sequência aí. Os carros da Penha que é... vai para o lado de 5,5 a número da som, né? E a Penha continua forte aqui, ó. Um LD agora da Penha chegando aqui, ó. 58, 010. São Paulo para Itapema. Chegando aqui, o Semilator. Chegando aqui em Budas Artes. Dia 7. 1.600. LD. Chega de porte branca. É a mesma coisa efe. Tem razão aí, né? Ah, passar por 10 horas portugor? Ter menus pequenas. Um�, até porRO, beleza roba, garota. O Nord da Pira! E tipo, é um, fósfora. Obrigado. Saindo aqui o Rio de Janeiro Florianópolis e o G7 Dede da Nossa Senhora da Penha. Saindo aqui do em Buda Vax. Chegando ela, Gadotti, carro 50 e 50, com mil e Victus DD. Acredito que é o balneário, vamos confirmar. São Paulo para Blumenau, Blumenau. São Paulo, Blumenau é o compromisso deste, com mil e Victus DD. Então é isso aqui, esse carro aqui, vai chegar a 9 horas da manhã lá em Blumenau. E vai via litoral esse carro aqui, ó. Vou sair daqui agora, 23h15 daqui do Imbu. 5 horas da manhã, previsão. Joinville. Rápido, hein? Até Joinville. Até 5h40. Barra Velha, Balneário, Camboriú, 7h da manhã. Brusque às 8h. Gaspar, 8h30. Blumenau, 9h. Estou achando muito rápido daqui para Joinville, 6h, menos 6h. Acho que está errado essa informação aqui. Mas, informação disponibilizada pela empresa, né? Chega no Planalto aqui, ó. 1.350 aqui, G7. 1.350, o carro 2501. Na Planalto, transportes. Vamos confirmar. Saiu 21h30, Campinas. Para Curitiba. Passando aqui em Budazaiques, 23h20. Esse carro aqui, ele não passa em São Paulo. Ele, acho que vem em Anguera e Randeirantes ali, pega em Rodonel e cai aqui no Imbu. Vem rapidão. Chegando nos 6.500 da Gadot. São Paulo. São Paulo. Blumenau. Mais um aqui. Acho que é carro S esse aqui. Serviço. Leite Gold. Leite Total. Empresa Nossa Senhora da Penha chegando aqui, ó. Parece que é o Nova Prata. É isso mesmo? De São Paulo para Nova Prata. Primeira vez que eu vejo essa linha. Sempre vejo que ela existe, mas nunca te visto um carro dessa linha aqui, ó. São Paulo Nova Prata. Que é perto de Caxias do Sul. Carro 59, 014, 1000 G7, LD. O carro aqui 2019, da Nossa Senhora da Penha. Pouco mais de detalhes sobre essa linha aqui. A previsão de chegada é amanhã às 19h30, para ver como que... São 23h40 agora aqui, em Budas Artes. Ó, previsão de chegada é amanhã às 19h30, 12h45 em Lages, 14h15, Vacaria, Caxias do Sul, 16h10, 17h15, Farroupilha, 18h30, Bento Gonçalves, 19h30, Nova Prata. Partiu, Blumenau. Boa viagem, amigo. Valeu. Seguindo o seu canal, oi. Oi. Seguindo o seu canal, oi. Olha aqui, ó. O Everaldo aqui, conheci ele aqui, ó. Um mês, dois meses atrás aqui, ó. Ele deu na moral aqui, ó. Sou férias aqui, ó. Com paixão buzz. Conheci ele aqui em Budas Artes. Ele aqui, novamente, aqui. Cogadote. São Paulo, Blumenau. É o compromisso com o Everaldo na condução hoje. Deixa aqui um forte abraço aqui pra ele, que ele vai estar vendo esse vídeo aqui depois. Escrito aqui do Paixão Buzz, onde a paixão pelo ônibus é o que nos move. Boa viagem, Everaldo. Forte abraço. Olha quem vem ali, ó. Santa Maria. Parceria com a parceria com a Flixbus. Saiu às 22h30, daí Guarulhos. Vai até São José dos Pinhais, ou é Curitiba mesmo. Acho que São José dos Pinhais, se eu não tô errado. É o 1.500. Colocaram ali só uma faixinha ali, Flixbus. São José dos Pinhais. Bacana, hein? DD. G8 DD. Da Santa Maria. São Paulo, Curitiba. Que penha, Nossa Senhora da Penha, 1.2007, 1.800 DD. Ele parou ali porque aqui não tem condições dele ir e ali tá um pouquinho apertado. Gente do céu, eu tô querendo ir pra Curitiba com a minha família. Eu não queria ir de Santa Maria, de Flixbus, porque achei que eu peguei aquele G7. Que baita surpresa aquele G8. Santa Maria. O Marco Paulo Paradiso G8. 1.800 DD. Pra Curitiba. Que surpresa. Vou estar viajando nele aqui daqui uns dias, aqui com a minha família. Deixo um dia aí para Curitiba. 1.000 G7. 1.800 DD. Se errar com esse aqui, ó. Se é inscrito no canal, deixa aquele like. Não é inscrito, se inscreva. Ative as notificações. Porque a paixão pelo ônibus é o que me move, é o que te move e é o que nos move. Forte abraço e até a próxima.